do PSB do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Cumprimentando a V. Exª, cumprimentando os demais colegas líderes parlamentares da Casa, os senhores e senhores funcionários aqui também se empenhando para garantir o funcionamento das sessões com o plenário virtual, com o plenário presencial. Presidente, eu, de mais nada, cumprimentá-lo pela assinatura desse convênio com a Academia Brasileira de Letras, uma bela iniciativa de V. Exª e do presidente Marco Luquezzi, que é anunciada pelo deputado Henrico, é uma ótima notícia, tanto para a TV Câmara, quanto para a Academia Brasileira de Letras e para o país. A Academia Brasileira de Letras tem uma grande contribuição a dar para a cultura brasileira e o professor Marco Luquezzi é um orgulho para todo o Brasil. Mais uma razão para nos orgulharmos dele, a assinatura desse convênio com a nossa Casa. Presidente, o que me traz a essa tribuna, além da preocupação com a situação do país, há pouco o deputado Zé Guimarães, líder da minoria, mencionava todo o esforço que nós, líderes da oposição, temos feito para garantir que não falte assistência de saúde a nenhum brasileiro, para que não falte renda a nenhum brasileiro e para que nenhuma empresa quebre por falta de crédito durante a pandemia, devido à pandemia. Apesar disso, nós vemos o governo agindo com enorme timidez. Em vez de vermos um governo preocupado em proteger a vida dos brasileiros, vemos esse tipo de iniciativa ser empurrada para a frente pelo governo. Uma matéria como essa, que vai aumentar o já escandaloso número de mortes no Brasil causadas pelo trânsito. São cerca de 40 mil vidas por ano que são perdidas no trânsito. de forma que essa matéria jamais deveria ser votada num momento como esse, num plenário como esse e num momento em que o Brasil chora dezenas de milhares de mortes pela Covid. É como se os milhares de mortos pela Covid não fossem suficientes e fosse necessário aprovar mais uma medida que vai levar à morte de mais brasileiros. É muito grave, senhor presidente. E o texto, que foi melhorado pelo relator, porque o texto era muito pior, mas o texto ainda tem graves problemas, está sendo, ao que tudo indica, piorado pelo plenário. Essa medida agora, anunciada nesta emenda, ela torna o projeto pior. E por que é que torna o projeto pior, presidente? Porque é claro que as regras de exames para caminhoneiros não podem ser as mesmas que as regras de exame para uma pessoa que dirige eventualmente. Por quê? Porque é óbvio que um caminhoneiro está submetido a um desgaste, inclusive de sua saúde, que precisa ser verificado por exames médicos. O exame médico é uma proteção para a vida do caminhoneiro também. Não é apenas uma proteção para a vida das pessoas que estão nas estradas. É uma proteção à vida dos caminhoneiros e, portanto, às suas famílias também. E assim também para motoristas de transportes escolares e assim por diante. Aumentar esse prazo de exames obrigatórios de 5 para 10 anos é muito grave. Vai morrer mais gente no Brasil. O exame, ele não é uma punição. Ele é uma prevenção. É para verificar se a pessoa tem algum problema de saúde que é impeça de continuar exercendo aquela profissão daquele jeito. Então, é realmente enorme a preocupação que nós do PSB temos com a votação dessa matéria. Assim também com o aumento do número de pontos. Tem um destaque do PSB que vai ser votado daqui a pouco. Nós somos contrários. Não é que não queiramos mudar nada. Por exemplo, eu acho correta a medida de retirar da pontuação multas administrativas. Se alguém não está trafegando com o veículo registrado do jeito correto, que se multe pecuniariamente. Isso não precisa se transformar em pontos na carteira. Essa é uma mudança com a qual nós concordaríamos. Não vemos problema nisso. Agora, aumentar de 20 para 40 pontos, reduzir as exigências para motoristas de transportes escolares, mas essas medidas estão erradas porque elas vão afetar o principal bem que nós todos aqui deveríamos proteger, que é a vida. O presidente da República, durante a campanha, fez demagogia com isso e retirou radares de estradas e tomou uma série de iniciativas que colocam a vida das pessoas em risco. É a vida das pessoas. É a vida do povo brasileiro que está em jogo. Será que não bastam 50 mil mortos pela Covid? É preciso aumentar também o número de mortos no trânsito? Será que é isso que se quer oferecer ao povo brasileiro, como compensação pelo voto que deram a quem foi eleito? É muito grave essa decisão. Essa não é uma matéria qualquer. Essa não é uma questão de governo e oposição. Essa não é uma matéria de governo e oposição. Essa é uma matéria de vida ou morte, literalmente. Fica, portanto, aqui, presidente, o nosso apelo para que os colegas, ainda durante essa votação, votem sim para manter o texto do relator, que nesse ponto é melhor do que a emenda que está sendo destacada. E é por isso que pedi o tempo de líder nesse momento. Embora haja dezenas de assuntos graves no Brasil, é muito preocupante o caminho que estamos tomando. Esse painel aqui me preocupa. Se o resultado for a aprovação desse destaque, mais um retrocesso. E isso não significa simplesmente ganhar ou perder uma votação. Significa quanta gente vai morrer a mais no Brasil, nos próximos anos. Essa é a preocupação da gente. Não é nada contra os colegas que pensam diferente. Não estamos transformando isso numa questão partidária, não é um ataque a qualquer partido. É uma visão que temos em relação a esse tema. E nos sentimos na obrigação de trazê-lo aqui. Fica aqui o nosso apelo, senhor presidente. E ao governo, o apelo para que apresente uma proposta para que o povo brasileiro consiga superar esse grave momento da pandemia com o mínimo de recursos, com o mínimo de renda, com o mínimo de assistência médica. Agora, acaba de circular uma informação a ser verificada, de que há 6 milhões de testes do coronavírus estocados pelo governo. É preciso checar, ver se é fato. Se for fato, é muito grave. 6 milhões de testes guardados, se essa informação for confirmada, é de extrema gravidade. Significa que o governo, mais uma vez, não está agindo da forma que deveria para proteger a vida dos brasileiros. Portanto, presidente, fica aqui a nossa manifestação, nosso apelo pelo voto sim nessa matéria e também desde já o nosso pedido para que no destaque do PSB, de manutenção dos 20 pontos da carteira, possamos também proteger a vida dessa forma. Muito obrigado, senhor presidente.